Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar como eu fiz esse look aqui, que pasmem, fiz tudo com produtinhos de farmácia. Cara, não tem coisa melhor do que você fazer essa sua maquiagem BBB, bom, bonito e barato, não é mesmo? Ó, tudo que eu comprei foi na farmácia Venâncio, lá é ótimo porque a variedade assim é incrível, mas eu acredito que você ache em outras farmácias também, caso você não tenha uma perto de você. Bom, então sem mais delongas, se você quer aprender como eu fiz todo esse look aqui, vem comigo. Eu comecei usando esse hidratante da Neutrogena, pra mim eu comprei o de pele mista pra oleosa, mas você escolhe o que for melhor pra sua pele. Inclusive, eu amei e estou usando na minha rotina diariamente. Pro primer, eu escolhi esse da Tracta Transparente, que ele promete matificar a pele. Eu dei várias batidinhas na zona T e com a base que eu escolhi, ele super combinou, mas tiveram algumas que não deram muito certo. Pra base, eu usei essa da Vult, ela é super mate e de alta cobertura, mas eu passei com um pincelzinho mais fofo, dando várias batidinhas, pra não deixar a cobertura tão alta assim. Aí eu passei ela no rosto todo. E com um pincelzinho um pouquinho mais denso, eu dei algumas batidinhas em partes do rosto, que eu achei que precisava de um pouquinho mais de cobertura. Aí eu fiz uma misturinha com o corretivo da Maybelline da linha Fit Me e o da Tracta, pra poder chegar bem no meu tom. Aí com um pincelzinho pequenininho, eu fui passando embaixo do meu olho, fazendo triângulo e automaticamente esfumando as bordinhas. Aproveitei pra passar na sobrancelha e esconder os pelinhos que estavam crescendo. Aí com o meu dedo, eu dei várias batidinhas pra assentar tudo e terminar de esfumar o que ficou no meio do caminho. Aí logo depois, com essa mesma misturinha, eu continuei iluminando o meu rosto. Aí eu passei na ponte do nariz, na testa, no queixo e na minha mandíbula. Aí com um pincelzinho flat, eu fui dando várias batidinhas pra espalhar, mantendo tudo no lugar. Pra matificar tudo, eu usei o pozinho da Maybelline da linha Fit Me e uma esponjinha. Aí eu fui fazendo o baking em todas as partes que eu iluminei com o corretivo. Primeiro eu passei embaixo dos olhos pra poder deixar mais tempo, até no cantinho do nariz. Depois eu passei no meu queixo, na minha testa e na minha mandíbula. Aí com um pincelzinho mais fofo, eu já fui tirando dessas partes que eu passei por último, porque eu não queria que ficasse demais. Aí com aquele mesmo pincelzinho flat que eu acabei de usar, eu fui matificando o resto do meu rosto, deixando agir bem o pozinho que eu deixei embaixo do olho, porque eu queria ficar assim, em Kardashian. Aí eu fui dando batidinha pra sentar ele e esfumar bem a pontinha dele, pra não ficar também muito marcado. Aí eu passei a mão no meu rosto todo pra ver onde ainda tava com textura de base. Aí onde tava, eu peguei um pincel fofinho e passei pó pra poder deixar tudo bem seladinho e a maquiagem durar o dia todo. Pra contornar o meu rosto, eu usei um pozinho escuro da Oceane Femme e o mesmo pincel que eu passei a base. Vou confessar, esses foram dois produtinhos que eu comprei, que eu adaptei na minha rotina legal, que eu tô apaixonada. E aí eu fiz o contorno normalmente. Bem embaixo do ossinho da bochecha, na testa, na mandíbula pra esconder as gordurinhas indesejadas. E esqueci de fazer o nariz, gente. Eu esqueci mesmo, mas como eu iluminei bem depois, ficou bem legal. Pra iluminar, eu peguei uma sombra bem brilhosinha. Aí eu passei bem no ossinho, em cima de onde eu fiz o contorno. E aí eu passei bem, fazendo movimentinhos mais circulares, porque eu queria cegar os outros. No vezinho da boca e no nariz eu preferi passar com o dedo. Pra dar uma vivacidade pro meu rosto, eu escolhi um blush da linha Fetme da Maybelline. E passei bem na minha maçã do rosto e foi pro olho. Primeiro eu passei esse primer da Tracta. E conselho, passa bem pouquinho porque ele é bem líquido e espalha com o seu dedo, que funciona melhor. Aí eu matifiquei uma sombra branca pra ficar mais fácil de fazer o esfumadinho. Aí com um quartetinho de sombra da Revlon e essa corzinha mais acinzentada, eu passei em todo o meu contorno pra fazer o tonzinho de transição. E essa primeira sombrinha da paleta, essa beige, eu passei bem embaixo da minha sobrancelha, pra iluminar e na pálpebra móvel. Aí pra dar uma carinha mais animada pra essa maquiagem, eu escolhi essa sombrinha roxa. E com um pincelzinho de esfumar mais fininho, eu passei ela no canto externo do meu olho. E o que sobrou no pincel, eu arrastei pro meu côncavo. E aí eu fiz isso algumas vezes pra deixar o mais roxinho possível. Com a sombrinha marrom mais escura da paletinha da Revlon, passei só no canto externo pra escurecer um pouquinho. Aí depois eu fiz uma misturinha entre esse marrom mais escuro e roxinho. E passei bem rente aos meus cílios de baixo. Com a mesma sombrinha que eu usei pra iluminar, eu passei no cantinho da lágrima. Depois pra fazer um acabamento pro cílio, eu passei um lápis preto bem rentinho aos meus cílios. Do meio pro final e esfumei bem com um pincelzinho. Importante, gente, assim que você passar, esfuma logo pro lápis não secar. Aí eu peguei a sombrinha que eu usei de iluminador e com o dedo mesmo eu passei na pálpebra móvel. Aí pra finalizar o olho, apliquei os cílios. Esse é daqui de New York, eu sou apaixonada por ele. E pra unir o meu cílio ao cílio puxiço, eu passei um pouquinho de rímel. Agora lembra, gente, passa só na raiz dos seus cílios, porque senão você pode danificar a ponta do cílio puxiço. E pra finalizar, eu peguei um lapizinho bege, passei na linha d'água e depois eu fiz a minha sobrancelha com o lapizinho da Maybelline. E pra você não errar, deixa ele sempre muito bem apontadinho, porque esse não é daqueles retráteis. Pro batom, eu escolhi um nudizinho bem do tom da minha boca, um pouco mais rosadinho. Aí eu fiz todo o contorno e passei ele na minha boca toda. Só que eu tava achando um pouco sem graça, aí eu botei um gloss pra deixar a minha boca bem... E ficou assim, gente. Só cuidado pro gloss não sujar seu dente. E tá tudo certo. A maquiagem fica meio roxinha, mas fica bem discreta ainda. E dá pra você usar durante o dia também. Então, gente, a maquiagem ficou assim. Ficou desse jeitinho assim, com essa boca meio gloss, meio Kylie Jenner. Se vocês reproduzirem em casa, não esqueçam de botar a hashtag Vista Tips, por favor. Eu adoro ver o que vocês fazem, me inspira pra caramba. Qualquer ideia de vídeo, qualquer coisa que vocês queiram ver, qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Vou ter o maior prazer de responder. Todos os produtinhos usados nesse look estão aqui no box de informações, tá bom? Não sei se vocês estão ganhados de me seguir e seguir o blog nas redes sociais. Lá tem várias novidades, várias dicas muito boas. Quando eu não tô aqui gravando vídeo, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Se vocês gostaram, dê um like, por favor. Isso é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.